Olá pessoal, aqui é o Ayrton da Cobra Mafalda e a Paola. Olha que local lindo isso aí. Uma antiga estação de trem de Jaguaruna. Jaguaruna, Santa Catarina. Local muito lindo. Hoje atualmente ainda funciona. Não como o trem passageiro, e sim o trem de carga. Local muito lindo, muito bonito. Ali está a Mafalda. A Paola está lá, que está começando a chover. Vou fazer esse fumarzinho aqui, rapidinho. Vai colocar o lindo pessoal. Aqui é a estaçãozinha. Aqui é o Museu Cidade de Jaguaruna. Muito bonito o Museu Cidadezinha de Jaguaruna. Muito bonito o Museu Cidadezinha de Jaguaruna. Olá pessoal, estou aqui na Casa de Cultura aqui. Vamos divulgar alguns materiais antigos aqui, como máquina de escrever. Temos de tudo quanto é coisa antiga aqui, pessoal. Muito lindo o Museu. O Museu Cidade de Jaguaruna. A Samba aqui é Garopava do Sul. A Ria Garopava do Sul. Realmente estamos em Jaguaruna. Qual a produção? Falei aqui, conversei com o Diretor de Cultura, o Rafael. Ele permitiu a nossa filmagem aqui dentro da Casa de Cultura. Muito lindo, pessoal, saca? Coisa antiga. A Festa do Divino ali em cima, em 1900, pessoal. Essa lá de cima é a Festa do Divino. Essa última aqui, 1967. Essa aqui, 1961. E os eventos aqui de 1976, 1966, 63. Essa aqui, pessoal, é a Festa do Divino, de 1957. Aqui, pessoal, é o Cetro do Imperador. É a Festa do Divino de 1996. Na realidade, é a Coroa do Imperador. Muito lindo, pessoal, muito lindo mesmo. Rádio antigo, relógio antigo, telefone de descagem, sistema de descagem, aquele do dedinho. O pessoal vai lembrar aí. Aqui é a origem, a evolução da moeda, pessoal. E ali o famoso check-in aqui, ali. Vou mostrar para vocês as moedas antigas. República dos Estados Unidos do Brasil. Só dinheiro antigo, pessoal. Olha a nota de 10 mil cruzeiros aqui, pessoal. 10 mil cruzeiros, 500 mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Vamos para o cruzado novo, pessoal. Aqui é o cruzado, ó. Esse é o cruzado. E aqui é o dinheiro dos países vizinhos. Temos aqui 10 guaranis. 100 pesos. 5 pesos e por aí em diante. Muito legal, pessoal. Show de bola. Olha só, pessoal. Antigamente, o antigo título de leitor. Muito grande. Muito grande, mas lindo, pessoal. E aqui, pessoal, a caderneta militar. Aquele alistamento militar. É uma bíblia. Uma bíblia. Show de bola. É tudo antigo aqui, pessoal. Muito antigo. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos conversar aqui com o senhor Rafael, diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaruna. É isso aí. Bom dia, Rafael. Tudo tranquilo, Rafael? Tudo tranquilo. Queria dar umas explicações para nós e passar para o nosso povo do Rio Grande do Sul. O povo querido. O povo querido do Rio Grande do Sul. O Gautio. Gautio, isto. O museu aqui, ele pertence, quem toca ele, no caso, na administração, faz por parte da Prefeitura Municipal da cidade, aqui de Jaguaruna, e por responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa casa aqui, ela é construída na década de 30, por virtude da ferrovia. A ferrovia se instala na região. A ferrovia da Ana Tereza se instala na região. E uma das casas que o pessoal que trabalhava na ferrovia era essa aqui. O caso era essa aqui, mas três ali ao lado da estação. Mas, na década de 90, ela é ressemantizada, ela é reformada, e a Prefeitura usufrui dela para ser instalada no museu. Então, aqui, no década de 1996, o museu, ele é criado. Então, para que ele é criado? É justamente para tentar contar um pouco da história e como foi a formação da colonização aqui. E da nossa cidade de Jaguaruna. Da cidade de Jaguaruna. A formação aqui da cidade. e tem muitos outros objetos também referentes a outras histórias aqui existentes. Por exemplo, os indígenas, que são três culturas diferentes que passaram por aqui, por Jaguaruna. Então, tem aqui registrado no museu também, como vocês podem perceber aqui, diversos artefatos, da cultura sambaquieira, da cultura tubi-guarani e da cultura caçador-coletor. Então, são três grupos indígenas que viveram aqui na cidade também num período entre 4.000 antes de Cristo até 200, depois, até 200 AP, que é antes do presente, 200 anos atrás. Muito show, Rafael. Muito show. Se tem registro, né, dessa civilização que passou por aqui. Então, se vocês querem chegar ou querem se perguntar alguma coisa. Isso. Então, Rafael, como eu estava falando, aqui morava a pessoa que na realidade era meio chefe responsável da rodovia. É. Então, tipo, 30 anos atrás, Rafael, eu estive presente aqui nessa residência. Aqui morou o Finado Valdemar, funcionário da rede, há muitos anos, aposentou-se, coisas. E aí eu vim visitar ele aqui hoje até então, que é o museu, né, Rafael? Sim, sim. É uma pessoa muito querida, a coisa faleceu. Então, para mim, até é uma honra ter entrado aqui, eu até suspeitava que já conhecia o prédio. Aí resolvi entrar e conversar com o Rafael. Rafael, o Rafael me deu essas informações. Aqui, assim, nessa imagem aqui, a gente pode perceber, essa aqui é uma foto de 1958, certo? E essa estação aqui fica aqui em frente, né? Isso. No caso, em frente à casa onde nós estamos. A linha, ela passava, linha dupla, né, que a gente se move a dizer, que a ferrovia passava dos dois lados, então o tráfego era intenso, né? Corretamente. E essas casas durante toda a linha ferroviária, até Imituba, Uruçanga, tinha vários trechos onde existiam as estações e as casas construídas pela rede para acomodar as pessoas que aqui vinham trabalhar. Sim, Rafael. Sim. Rafael, referente aqui à coroa do imperador. Essa aqui é assim, ó. Uma informação para me passar melhor para o nosso povo rio-grandense. Como o Jaguaruna tem a colonização açoriana, é uma cultura existente aqui, né? Que é a cultura açoriana. Sim. Junto com as pessoas que vieram da ilha dos Açores, vem justamente a festa do Divino Espírito Santo, que ela está presente no litoral catarinense, no litoral rio-grandense, também tem muitas cidades que possuem essa cultura. Então, assim, essa sala aqui é justamente para retratar essa festa e a religiosidade presente aqui na formação da cidade, né? Sim. Então, vocês podem mostrar aqui, ó, nessa cronologia fotográfica, inicia a festa em 1900, que temos registros de fotográficos e arquivos da igreja municipal, até os dias atuais, que são 100 anos, né? 118 anos dessa festa presente aqui na cidade. Aqui, é representando como é feita o quadro da coroa portuguesa, né? representado por um artista aqui da cidade. Tá, em artílula em argila. Sim. Tá, aqui, em 1996, a menina, ela foi rainha e ela resolveu doar o vestido e a coroa para ficar aqui representada no museu. Porque todo ano é uma rainha, uma princesa, um empregador e o príncipe cada ano é um. Que legal, Rafael. A atitude dessa menina, muito show. Então, para ficar representada aí fica a bandeira do príncipe do santo, a veste dela, a coroa, o cetro do imperador e a coroa do imperador. Muito legal, Rafael. Então, assim, isso é muito presente na nossa cidade. Muito importante também, né, Rafael? Para a cultura, coisa, exatamente. Então, tá, Rafael. assim, eu vou te agradecer ao Rafael, é o diretor, né, Rafael? Isso, diretor. Diretor da Casa de Cultura da cidade de Jaguaruana. Um abração e até mais. Quando quiseres ir a Porto Alegre, pode contar conosco lá. Eu vou te fornecer aqui em off o meu endereço, ok, Rafael? Ok, obrigado. Um abração, tchau, tchau. Eu que agradeço, Rafael. O que mais é isso aí? O Facebook do o modelo está meio desatualizado, que talvez desatualizado, que talvez desatualizem ou desatualizado.